A pipoca também gratuitamente para todo mundo que estiver lá assistindo os filmes. Então, lembrando para vocês que às 19 horas, às 7 da noite, nós teremos a exibição do filme Lino, que é uma animação nacional belíssima. E logo em seguida, às 21 horas, nós temos a exibição do filme O Palhaço, como o céu tomando. E é um filme também que é acessível para toda a família. Então, a gente quer, mais uma vez, reforçar o convite para todos vocês aqui da cidade de Jardim Alegre e estarem lá hoje à noite assistindo o nosso cinema a céu aberto. E a questão da idade, as pessoas podem levar também? Qualquer, todas as idades. O filme é um filme mais direcionado para o público infantil, mas é também para todas as idades. E o segundo filme, que é O Palhaço, é um filme leve, divertido também, né? E que também é acessível para todas as idades.